Olá, aqui é Maude Salazar e hoje eu convido vocês para fazer uma meditação no prol da natureza, no prol dos animais, no prol da paz. Que possamos pegar os cristais água marinha, cristal branco, cristal azul ou cristal transparente, ou mesmo a ametista mentalizando uma luz poderosa em volta do planeta, em volta da Amazônia, em volta de todos os animais do planeta que estejam em necessidades. Então vamos mentalizar e fazer essa meditação. Deixo aqui a oração de São Francisco comigo cantando Namastê. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver tristeza, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive para a vida eterna Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz O mestre fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado, pois é dando o que se recebe É perdoando o que se é perdoado E é morrendo o que se vive para a vida eterna Amar que ser amado, pois é perdoado Amar que ser amado, pois é perdoado Amar que ser amado, pois é perdoado Amar que ser amado, pois é perdoado